Meninas, oi meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Prontos para a dica de hoje, que é uma dica maravilhosa. Essa coleção perfeita, tá? Esse amarelo aqui é um pouco mais claro do que está aparecendo no vídeo. Eu postei essa coleção no Insta e vocês me perguntaram se tinha o passo a passo. Porém, já tem mais dicas atualizadas, né? Eu coloquei lá nos stories o vídeo de dois anos atrás e resolvi fazer o passo a passo trazendo novas dicas para vocês. E a dica de acabamento, que é, eu encapei o arquinho com a lonita, fiz esses acabamentos aqui. Esse modelo está preso. No vídeo anterior que eu vou deixar na descrição, eu fiz o modelo dois em um. E eu usei a fita lurex aqui. Lá no Insta e no vídeo anterior da prévia que eu coloquei aqui no canal, durante a noite, tem várias cores que eu não vou estar mostrando agora para esse vídeo não ficar longo, tá? Mas sabe o que é mais legal dessa coleção aqui? Eu sempre trago esse laço porque ele é um sucesso o ano inteiro. E quando você faz esse tipo de trabalho aqui, sem personalizar muito, que muitas mamães não gostam, gente, de comprar o laço personalizado na tal que elas dizem que só usa uma única vez, é você dar essa opção para ela estar usando o laço o ano inteiro. E fica maravilhoso. Olha que lindo. E é a dica que nós vamos pegar agora, tá? Esse aqui é o com a fita número 9, mas eu vou estar trazendo para vocês também ele na fita número 5. Então, vamos lá para o passo a passo. Então, nós vamos começar, ó, com essa etiqueta maravilhosa da Infinita. Vou deixar o link dela na descrição do vídeo. Mas você pode estar usando a que você tiver. Aqui eu já deixei um laço pronto, tá? Esse laço aqui é o laço Amora. E tem o Amora invertido. Ele é feito da mesma forma, tá? Mas nós vamos trabalhar hoje com o Amora. Deixei um lado pronto e o outro está aqui para a gente fazer. Então, eu vou passar as medidas. Lembrando que algumas medidas serão duplicadas, tá? Essa daqui será duplicada. Então, ó, para fazer esse laço Amora camada, nós vamos usar dois pedaços da fita número 9, de 31 centímetros. Você pode diminuir, tá? Se você diminuir um centímetro de fora, diminua um centímetro de dentro. Vou dar um exemplo para vocês, ó. Fita número 9, 34 centímetros também serão dois pedaços. Se você quiser diminuir, tá? Você pode ir até o 28 centímetro na fita de dentro, respeitando a medida da diferença, tá? Por exemplo, aqui é 34, 31. 28, 31. Se você quiser alterar a medida. A medida que nós vamos trabalhar agora é 31, 34. Só dei um exemplo, tá? Então, ó, base. Fiz no gabarito de 11 centímetros. Fiz o cruzado com duas pontas. Pegando na parte de trás, tem essa dica aqui no canal. Para o laço da lateral é o gravatinha, tá? Nós vamos trabalhar com dois pedaços de fita de 15 centímetros. Fita número 9, fita número 2, vermelha para o acabamento, tá? O arquinho, esse aqui é o da Sandy, ó, flexível, inquebrável. Lonita dourada. Gente, a lonita é essa daqui, ó, que vendido. Porém, eu corto um centímetro, tá? Eu faço a fileirinha de um centímetro, tá? E vai depender do tamanho da lonita. Então, você vai pegar aqui, ó, aqui eu tô trabalhando, ela tem 35 centímetros. Eu peguei um pedaço e meio, mais ou menos. Então, vamos lá? Vambora fazer o laço? Vou começar montando, tá? O laço amore invertido. Vou selar todas as pontas separadamente, ali, ó. E vou pegar aqui no meio, eu vou fazer uma marcação, um biquinho, ó lá. Dessa forma aqui, viu? Esse é o pedaço de 34 centímetros. Agora, eu vou pegar esse daqui. Ó, vou dar mais uma selada aqui, ficando dessa forma ali, tá vendo? Agora, eu vou colocar uma sobre a outra, a 34 sobre a 31. A menor tá por dentro, viu? Que eles ficaram com a dobra pra dentro. Agora, eu vou pegar aqui e vou igualar desse lado. E vou colocar um alfinete. Centralizando, tá? Ó. Nessa posição aqui, vou ver se ficou bem no meio, ali, ó. Vou virar aqui o outro lado e vou fazer a mesma coisa. Vou pegar um alfinete e vou centralizar novamente. Agora, eu viro a fita. A marcação aqui no meio ficou virada pra mim. Vou pegar aqui, ó, a ponta. Vou sobrepor sobre a outra ali. Colocando um alfinete com o outro, tá? Tiro um alfinete, centralizo aqui, ó. Vou ver se ficou seis centímetros. Ali, ó, certinho. Fui seis. Agora, eu pego aqui. Coloco uma pontinha com a outra, tá? A marcação com marcação. Então, se você quiser, você pode colocar um alfinete aqui também, tá? Ali, ó. Tiro o alfinete daqui e traz pra cá. Pra poder te dar apoio. Pode fazer isso, tá? Você vai trazer o alfinete aqui. Só que não é esse laço que nós vamos fazer. Então, eu vou puxar. Eu vou trazer o alfinete pra cima. A fita que tava por baixo, pra cima. Vou botar o umbigo de pato aqui. E o outro aqui. Nós vamos começar a dar os pontos. Eu vou fazer o alinhavo por esse lado aqui. E depois é só virar, tá? Então, ó. Vou dar um espaço. Vou te falar a medida aqui. Do primeiro ponto é de um centímetro, tá? Um centímetro. Eu vou dar um, dois. O segundo ponto, ele é bem aqui na beiradinha, tá? Mas não pega a fita do meio. Lili, é importante. Gente, eu vejo às vezes as pessoas começarem só por aqui. Bom, pra você começar só por essa parte, você vai ter que ter um domínio do acabamento com a fita número dois. Pra não girar a fita aqui na hora de acabar. Então, o que eu aconselho? Faz esse tipo de alinhavo, porque ele traz mais segurança e o acabamento vai ficar mais firme. É mais fácil de fazer, né? Então, um, dois. Dois pontos aqui. Seis aqui. Dois aqui. E dois aqui. Então, ó. Um, dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Bem cá na beirada. Agora, ó. Dez. Onze. Doze. Olha lá. Eu deixei os pontos quase na mesma distância ali. Eu vou puxar. E agora, ó. Vou segurar firme. Isso aqui é muito importante você fazer. Esse segurar firme aqui, ó. E vou voltar. Tá? Essa volta faz com que o alinhavo fique perfeito e o laço já sai armado, gente. Ah lá. Sem precisar de laque, sem precisar de muito detalhe. Viu? Aqueles dois pontos da parte de fora, eles são essenciais pro laço armar nessa parte aqui, ó. Tá? Então, vou cortar agora a linha. Nós vamos unir. Ah, Liri, mas esse é o amoro invertido. Não tem problema não, meu amor. Daqui a pouco, na hora de montar o laço, é só prestar bem atenção pra você colocar do lado correto, tá? Esse que eu fiz, ó. Olha lá. É a mesma forma de fazer, só que você só vai girar. Então, na hora, cuidado. É a hora de colar a base. É que determina qual modelo você vai querer. Já aconteceu de aluna, da aula presencial. Colar um lado e querer o outro, tá? É, gente. A atenção é fundamental. Então, ó, prontinho. Vou deixar agora ele aqui secando, tá? E vamos fazer o gravatinho. O gravatinho não tem mistério, mas eu vou fazer principalmente pras iniciantes. Selar as pontinhas. Fazer essa marcação aqui, ó. No meio. Vou passar aqui, ó. Um pouquinho. Que é essencial passar. E aqui também. Olha lá. Pra ficar bem preso. Agora, nós vamos dar seis pontos. Só que eu tô segurando pela parte de cima. Eu gosto de alinhavar desse lado, porque eu vejo os pontos pra não sair da fita. Acostumei-se desde quando eu era iniciante, tá? Eu gosto de deixar essa parte pra cima pra poder visualizar a fita. Ó. Três, quatro, cinco, seis. Aqui, ó. A fita desfiou. Eu já venho aqui e vou selar. Então, vou puxar. E vou voltar, tá? Eu gosto de voltar por dentro. É o ponto invisível. Que não fica marcando. Nem a linha aparecendo. Acho que ele fica mais bonitinho assim. Ah, gente. É de gosto, tá? Então, vou fazer aqui, ó. Acabamento com a fita número dois. Que é muito importante ter esse acabamento primeiro com a fita. Pra depois ter calonita. Isso é capricho, tá? Agora, vou passar cola aqui. E vou deixar secando. Então, os dois gravatinhos já estão aqui. Vou colar a base. Agora, é a que determina qual modelo que eu quero, tá? Então, ó. Colei. Ali. Centralizei bem. Ok. Agora. Vou fazer o acabamento no gravatinho, tá? Com a lonita. Então, ó. Cola quente. Vou pegar aqui a lonita. Vou dar só uma volta, gente. Olha lá. Prontinho. E vou colocar... O laço. Aqui, ó. Como que eu cortei a lonita? Eu peguei a régua. Marquei. Um centímetro. Três partes. Fiz um risco. Com a caneta mágica. Depois, recortei com a tesoura, tá? Ó. Prontinho. Centralizando, ó. Agora, vou fazer o mesmo acabamento. Nesse lacinho aqui. A parte da lonita aqui, ó. Tem que ficar pra baixo, tá? Então, observe na hora de colocar o lacinho. Que esse acabamento aqui, ó. Fica pro lado de baixo. Ó. Prontinho ali. Agora, vai ficar nessa posição, ó. O acabamento pra baixo, pra não ficar aparecendo. Esse biquinho ali em cima da lonita. Então, ó. Centralizei. E coloquei. Coloquei. Então, enquanto tá aqui secando o laço. Nós vamos encapar o arco, tá? Então, vou pegar a cola quente. Vou passar aqui, ó. Vou esfregar o bico pra poder espalhar. Tá? Por isso que o bico da minha pistola tá totalmente sujo. Porque agora eu uso direto pra poder tá encapando assim. Virei aqui. Virei aqui. Eu tô usando aquela cola, bastão importada. Esqueci o nome dela. Eu já mostrei ela aqui no canal pra vocês uma vez. Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Ó. Também gosto da Tecbond, tá? Ok. Cheguei aqui. Eu vou cortar. Que é onde eu vou colocar o laço. A minha altura aqui, tá, gente? Na tiara. É de 14 centímetros, tá? Ó. Como eu sei que não vai dar até lá no final. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui. Passar. Ó. Eu vou vir. Colocando. Ali. Sobra um pedacinho que o laço vai esconder, tá? Então, ó. Ok. Prontinho. Agora aqui eu vou fazer um acerto. Um arquinho, ó. Tirar o excesso que eu vou fazer agora. O acabamento aqui com a fita número 2. No restante não tem problema. No restante eu vou passar daqui a pouco. O isqueiro. Tá? Só vou fazer o acabamento aqui com a fita número 2. Eu vou mostrar pra vocês como faz o isqueiro, ó. Vou pegar, ó. Cola quente. Vou botar a fita número 2. Olha lá. Agora eu vou pegar aqui e vou trazer até a altura que eu coloquei. Você pode colocar a sua altura desejada. Na maioria das vezes, ó. A medida que eu usei aqui foi a de 6 centímetros, tá? Agora, ó. Prontinho. Prontinho. Ok. Agora eu passo a cola quente aqui. Vou colocar a fita número 2 aqui. Dá a volta. E vou cortar. Vou selar. Depois vem. Ó. Agora eu passo cola aqui. E aqui. E agora eu venho finalizando ali, ó. Gente, o mesmo acabamento que eu fiz desse lado aqui. Eu vou fazer aqui agora, tá? Já faço e já volto. Prontinho, meninas, ó. Acabamento feito dos dois lados. Agora eu vou dar uma selada aqui, ó. Na luneta. Tá? Depois dela tá aqui. E vou colocar o laço na posição, que é aqui, gente. Então, vou passar cola quente. E eu vou colocar o laço nessa posição. A parte das pontas é pra baixo, tá? Ó. Ok. Ali. Prontinho. Agora eu vou pegar a fita número 2 com cola quente. E vou fazer primeiro o acabamento, tá? Então, ó. Cola quente. Vou botar a fita aqui. Essa hora aqui que eu falei que tem que ter habilidade pra ir rodando. sem virar o laço. Ó. Essa daqui é a parte pra cima. Ok. Porque esse laço, ele é pra cima. Igual canoa, né? Agora, essa parte aqui, você tem que saber colocar pra não virar essa ponta, essa fita aqui, pra baixo. Então, ó. Vou dar a primeira volta. Tá? Ali, ó. Vou girar pra segunda volta. Ok, ó. Agora aqui eu vou cortar. Vou passar cola quente. Esse porte da cola veio junto. Prontinho. Vou dar aquela ajeitada, porque nós vamos fazer agora o acabamento com a nonita, tá? Mas olha que maravilhoso, gente, que ele fica. É perfeito esse laço pra todo tipo de ocasião. Eu vendo ele pra infantil, até pra adulto, tá? Tem uma cliente minha, que ela corre, né? Maratona. E ela ama laços assim, mas tem que ser preso na tiara, ó. Vou esticar bem aqui. Primeira volta, tá? Aí aqui eu coloco na lateral cola quente. E vamos para a segunda volta e última, gente. Ó. Agora eu vou passar cola quente aqui. E prontinho. Deixa eu agora selar aqui. Vamos tirar esse esfiapo de cola. Tá? Aqui eu abro ele pra poder ter um fiapo de cola aqui, ó. Prontinho. Olha que maravilhoso que ele fica, gente. Dá pra usar no Natal e no ano todo, né? Agora eu vou fazer essa ponta com vocês. Ó. Eu vou fazer uma voltinha. E vou puxar um biquinho. Tá? E o de baixo, eu vou fazer retinho mesmo. Prontinho. Agora eu vou selar o de baixo. Vou selar o de cima, gente. Com muito cuidado. Aí, pra dar aquele toque final, né? Eu vou colar a etiquetinha aqui, ó. Ó. E ok. Está prontinho. Tá? Esse modelo maravilhoso que vocês estão vendo aqui, ó. Ó. Aqui ficou uma pontinha. Você pode selar desse jeitinho aqui, ó lá. Tirar o fiapo assim ou passar a cetona, tá? Aqui também mais uma dica quando você vê que sujar, assim. Tá aqui mais um modelo maravilhoso. Olha que lindo, gente. Pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. que vocês façam bastante e que vocês vendam muito, gente, tá? De coração mesmo. Que vocês, cada dia, eu produza mais, venda mais, sonhe mais. Que Deus realize os seus sonhos, que Deus te capacite pra isso. Porque até os sonhos Deus coloca no nosso coração. E se ele coloca no nosso coração, é porque ele vai nos capacitar pra realizar. Então, ó. Confia. Acredite. Se movimente. Tenha ação. Tenha fé. E realize. Fica com Deus. Até a próxima dica, meninas. Tchau. Tchau.